Salve, salve pessoal, aqui é o Halsey, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Hoje eu trago pra vocês um modpack novo, tá? AstroBlock, galera, sim É um modpack que se passa no espaço, certo? A gente tem uma missão que é voltar pra terra E a gente tem vários mods pra nos auxiliar Ele não é um modpack tão técnico, é mais de aventura mesmo Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam Já sabe, deixa seu gostei se você gosta desse tipo de aventura, galera Se inscreve no canal e bora jogar Ae, atenção, sistema de oxigênio inválido Opa, a gente começou aqui Estamos aqui até com a nossa skinzinha de... Skinzinha maluca aqui, deixa eu ver O que é isso aqui? Ligou É o oxigênio, estamos na câmera de oxigênio Ah, aí sim, mano Bom, galera, qual é desse modpack? Esse modpack aqui é um modpack cheio de mods, óbvio, né? E a gente tá numa nave, cara Cara, não pode sair lá fora ainda Tubo, cano de fluido, Galacticraft, cabo de alumínio Tem aqui uma câmera pra gente dormir, tá? Aqui ó, Genic Chamber E a gente tá no espaço, por isso que não tem barulho de nada, tá? A gente tá numa nave E vários planetas ali, ó, pra gente explorar Beleza? Esse aqui é tipo um modpack Galacticraft Galacticraft Só que a gente tem vários outros mods aqui junto também de espaço E a gente tem uma única missão E essa vai ser a proposta da série Que é voltar pra Terra, certo? A gente tá aqui, né? A gente tá aqui, né? Aqui ó, a nossa nave, a deriva não é essa daqui? Que é a nossa nave, eu acho Esse satélite aqui Esse aqui é a Terra, certo? E a gente tem que voltar pra ela Eu acho que a gente tá aqui nesse satélite aqui Eu não sei onde a gente tá Na verdade eu não sei onde tá Esse aqui é o Sol Hoje no Sol eu sei que a gente não tá Belezinha? Ó, aqui tá os livros de missões A gente tem várias quests A gente vai absolutamente Não absolutamente, mas Caraca, eu tô tomando Nossa, eu tô tomando Calma aí, deixa eu pegar minha roupa aqui, galera Pronto Agora eu tô seguro, ó Coloquei minha roupinha aqui É muito estranho porque não tem som, velho É muito esquisito, cara Não tem som de nada Ah, esse aqui fez barulho Aqui a gente pode recarregar Nossos tubos de oxigênio Ó, tem um tubo aqui em falar nisso Deixa eu colocar ele aqui já Olha, encheu a barrinha agora Eu não Eu já mexi com esse Galatcraft, galera Mas faz muito tempo Eu não me lembro direito, tá ligado? Então é capaz que eu dê umas nubadas Vocês lembram desse cara aqui? A gente jogou com ele Do Mother Overdrive Lá no Sky Factor, né? E aqui é pra recarregar Nossa energia também Se eu não me engano Isso aqui é uma coisa Que recarrega nossa energia, cara Se eu não estiver enganado é isso Mas a gente tem outras salas E essas outras salas Não estão seladas Apesar de elas terem Não, não terem Essas duas aqui não tem não Mas essas daqui do lado tem Aí, ó Isso aqui que eu ia falar Elas tem, ó Se a label Fluid Pipe Se label Aluminium Wire Tá vendo? A gente pode colocar duas caixas Daquela lá aqui E selar essas coisas aqui também E aí a gente pode montar Pode ver que ela vem tendo certinho Aqui pra gente montar As máquinas, tá ligado? Porque aqui tem mecanismo E tem um monte de mod legal Pra gente poder usar Pra evoluir Pra avançar E fazer nosso foguete Pra voltar pra terra E aqui, ó Aqui em cima aqui Que é o elevadorzinho Aqui em cima aqui A gente sai da nave Olha que fera, galera Ó, o nosso oxigênio Tá vindo por aqui Da nossa arvorezinha Maluca aí, ó E, ó Olha isso aí, ó Um asteroide maluco ali Malucão Tem um outro ali Ali embaixo ali Tem alguma coisa Que eu não sei o que é Parece uma base Parece uma base ali Talvez seja isso Não tem gravidade A gente dá esse pulão De maluco aí também Pulão de Aqui, ó Os Os Painéis solares Aqui, ó Basic solar panel Cara, isso aqui é muito bom Ó, outro bagulho ali Algumas séculos A gente vai ter que evoluir, tá? Esse 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 modpack aqui É tipo Crash Landing Ou Blast Off Lembra do Blast Off? Blast Off eu trouxe no canal Crash Landing não Aqui é quase a mesma coisa A gente tá no universo, né? Só que não é um mundo Que nem o do Sky Factor Que é um mundo void Aqui não Que é um mundo Opa Eita, pega Eita, vem aqui Vem aqui, mudinha Mudinha tá louca pra vir pra mim Vem pra mim Ah, que belezinha Como não tem Gravidations Gravidations Aí acontecem essas coisas aí, ó A água vem caindo devagar, hein Olha que esquisito Não parece que a gente tá saindo? Que coisa horrível Olha ali a terra A gente tem que chegar ali Vamos aqui completar algumas quests Pra gente ganhar aí Vocês viram que a gente não tem nada, né Então a gente tem que conseguir Completar aí umas paradinhas aí Que senão a gente vai se lascar, velho Bom, vamos lá Vamos pras quests 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 Aqui, ó A gente completou essa daqui Certo Vamos clamar aqui um Um premiozinho 4 Iron Dust Que bosta Máscara de oxigênio Vamos pedir aqui o nosso prêmio 9 Compress Dust Ah, que porcaria, hein E agora a gente tem aqui Mais quest completa Vamos pegar aqui Vamos dar uma claim E reward collection O que que é isso? 32 Light Panel The Best Radiação Protection Aqui é um upgrade Nossa armadura E aqui é side knots Side knots Requer thermal protection Lighting Panel Tá Eu não vou Não vou usar isso aqui agora Esse complexo Compressor de dust Também não Isso aqui depois a gente vai Passar na peneira, né Vamos aqui pegar As cositas Cositas Pra gente conseguir nossas missões, ó Completamos mais uma missão Certo Vemos aqui duas Oak 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 Vamos fazer um croc Como que é o croc? Deixa eu ver como que é o croc O que é o croc? Ah 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 Bom, beleza Hehehe Véi Pensei que ia dar problema Aí pra nós Aí, ó Croczinho Certo Narrator Off Narrator Narrator Porcaria Vai ver Subir aqui Vamos ver o que a gente consegue Aqui, galera Esses caras aqui Esse Esse negócio aqui Se eu não me engano Ele faz Dropar mais Sepples, tá ligado? É muito importante Que a gente quebre Sempre com ele Ó E faz dropar também Essa lagartixinha aqui, ó Silkworm Tá? Essa lagartixinha A gente coloca ela aqui, ó Ah Era isso mesmo? Acho que não era Nossa senhora Vai bater na nave Santa Maria Mãe de Deus Vai bater na nave Isso aí, mano O que que é isso? Vixe, chuva de meteoro, cara Aqui, ó É isso aí mesmo A lagartixinha Você coloca ela aqui, ó Ela transforma o bloco Faz o bloco se transformar Ela infecta o bloco, né? E faz o bloco se transformar Num bloco diferente Que quando a gente quebrar Vai cair Silk touch pra gente Silk touch não Vai cair Linha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Lagartixinha Lagartixinha Ai, caraca Cadê? Cadê? Cadê o negócio? Aqui Tá vendo, ó Ela faz isso em tudo Muito bom, mano Olha as partículas É daqui, ó Certo, mano? Olha o tanto de sepple Que a gente pegou, galera 11 Porque tá com esse cara aqui, ó Deixa ela contaminar tudo aí A lagartixinha Olha lá E aí isso aqui Tudo vai virar linha pra gente É muito bom, cara Nossa Ó, galera A gente tem aqui O grapple hook Tá? Que ele nada mais é Do que, ó Um, exatamente isso Um grapple hook Só que ele gasta, velho Nossa Ele gasta, mano Que coisa horrorosa Isso, né? Bom, não sei Nossa missão é voltar pra terra, galera Voltar pra terra Deixa eu vir aqui fazer Algumas ferramentas Que eu não queria fazer de madeira Mas vai ser o jeito, tá ligado? Que tem Vamos invadir a 51, aí, galera Ai, meu Deus do céu Combostone, mano A gente precisa de combostone, galera Moral da história é essa, irmão Então vou fazer logo o quê? Duas picareta, mano Porque essa de picareta de 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 pedra É uma porcaria Então vamos fazer logo duas Que eu sei que elas vão acabar E a gente vai Pular ali naquela base abandonada Vamos sobreviver? Duvido muito Mas a gente precisa A gente precisa A gente precisa fazer isso Tá? Eu nem vou comer Porque aparentemente Não tem fome Não sei por que não tem fome Vamos lá, galera Vamos lá Pra um planeta Ai, 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 ai Eu tô com muito medo No coração, cara Tá com medo, galera? Vocês tão com medo? Eu nunca vou conseguir Voltar daqui Só se eu fizer uma escada, né? Se eu fizer uma escada Lá de baixo Tá cheio de bicho lá, mano Puta vida, velho Galera, vamos lá Vamos lá Nossa senhora Meu Deus Caraca Que lugar é esse? Os bichos tão soltos ali Matei ela Matei ela Um coraçãozinho aqui Esses corações são esses? Tá Ah, não Não dá pra quebrar Não acredito Aqui dá Aqui dá Caraca, abriu a porta WTF, mano O que é isso? Ai, ai, ai Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Aí, matei, matei O que é isso? Deixa eu pegar, deixa eu pegar Vai, 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 vai Ô, Lilian E coloca aqui Pronto Estamos seguros Estamos seguros Agora a gente pode saquear legal Vamos saquear, irmão Caraca, eu sou saqueado Eu sou ladrão, rapaz Caraca, os itens subiu tudo O que é isso aqui? Cargo, um loader Cargo, loader Ah, é pra carregar Ah, é pra carregar o foguete Oh, tá Pega Eu lembro disso aí Eu lembro disso aí Isso aqui é uma base do Galacticraft, galera A base do Galacticraft Nossa, pega aquilo ali Eu vim aqui Nossa, segura aqui Tá Olha, a gente pegou um bagulho aqui ainda Pode ser importante Pode ser importante Vou pegar essas pads aqui Bom, temos bastante coisa aqui Acho que é bastante coisa interessante aqui, ó O que é isso aí? WTF, mano O que é isso? Mais craft Olha, a cabeça do Creeper, mano Que viagem é essa? Opa Opa Achei coisas aqui, mano Nossa Olha o tanto de coisa que eu achei, cara Nossa Que beleza Isso aqui O que é isso aqui? Filho de tanque Pelo amor de Deus, mano É os bichinhos do satanás, mano Nossa senhora Ih, caraca Ih Meu Deus Caraca, esses bichinhos são satânicos Forte pra caramba Filho de madrugada, velho O que é isso? O que é isso? Tá pegando? Tô Uns armários Armários, isso? Olha que louco Uau Tá que da hora Nossa, eu quero muito Eu quero muito São painéis, velho Eu quero muito tudo Quero tudo, tudo, tudo Tá Beleza Vamos Vamos ver aqui Aqui é um lugar novo, né? É Deixa eu matar esse Dermano É aqui, Dermano Agora ferrou Agora ferrou, agora ferrou Agora juntou tudo, juntou tudo Juntou tudo E o Dermano é porrada Porradeiro É você É você, Dermano Ah, morri Ah, beleza Beleza, galera Eu quis matar o Endermano Mas não deu, velho Tá bom Beleza Conseguimos muitas coisas Mas muitas coisas mesmo, tá? Isso aqui é bateria, mano E a gente já tá bom Pra... Olha, cara Tava acabando no oxigênio, velho Tava no finalzinho Certo? Ah, deixa eu até fazer aqui um baúzinho Caraca, maluco Fazer aqui rapidinho Essa... Essa... Esse negócio aqui, cara Eu tenho que pegar Eu tenho que tirar ela daqui Essa mesa, velho Não dá certo, não, velho Deixa eu colocar aqui Só esse baúzinho aqui, ó Pra gente guardar mais coisas Certo? E é isso aí Pronto Finalizamos o primeiro episódio, galera Seguir a piru com os arpanados aqui Tem que ter string, cara Pra poder andar nos bagulhos Apesar que a gente tem 64, né? É, próxima vez eu vou levar string Certo? Então é isso aí, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui A gente encerrou a primeira exploração No primeiro asteroide Certo? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, galera Deixa o gostei Clica no like É muito importante Mostra o canal pra todo mundo Certo? Essa série aqui não vai substituir nenhum Ela vai entrar nos intervalos Da Minecraft Zoo Pra não ficar só com Minecraft Zoo Dia assim, dia não Entra Minecraft Zoo E Astro Block Certo? Alternando com os Custom Maps também Que a gente tá jogando Os Monstros do Gelo Beleza? E é isso aí, galera Muito Minecraft aqui no canal Mostra o canal pra todo mundo Que curte Minecraft Que fala O canal de Minecraft é o canal do Nerd House Mané É isso aí Criando o Mundo, galera Espero que vocês tenham gostado Clica no like Se inscreve Vejo vocês No próximo Planeta Grande abraço Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON